Olha só, que minha casa me linda, me faz sentido ali. Estirado agora. Estirado agora. Estirado agora. É uma cor chiquinha de flor, hein? É uma cor chiquinha de flor, hein? É só quando você se vê a riva lá bonita. É uma cor chiquinha de flor, hein? E eu vou colocar minhas caixinhas. É assim que eu não vou. Eu acho que eu não vou. E aí Ok E aí E aí E aí E aí Mas eu vou fazer o que eu vou fazer O que eu estou fazendo E aí 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 E se você quiser mais um andar, eu vou fazer aqui mais um andar pra ela e ela volta. . E aí eu vou fazer o que dá-lhe a casa, mas... Qualquer coisa mais coisa, eu vou ficar sem sujeito. E assim por aqui... A picaneta A picaneta Lógica A picaneta A picaneta A picaneta Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Ixi, a cobra tá fugindo, ó Vai A cobra louca Vai pra cima 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 Vai pra cima